Se você chegou aqui, você quer saber mais sobre uma infecção muito comum, principalmente entre as mulheres, a cistite. Muita gente sofre com esse problema, com ardência e incômodo para urinar, inclusive com crises recorrentes. Mas então, o que fazer quando você está com cistite? E qual o melhor remédio para cistite? Vamos responder essa pergunta e muitas outras. Eu sou o João Brunhar, médico urologista, e esse é o podcast da Homens sobre Saúde Sexual. Mas hoje, nós vamos falar sobre um problema urológico que afeta principalmente as mulheres. Primeiro, a definição. Cistite é uma inflamação da bexiga, e a causa mais comum de cistite é uma infecção urinária causada por bactérias. Os sintomas mais típicos são a ardência para urinar, que os médicos chamam de disúria, e uma vontade urgente de ir ao banheiro, só que chegando lá, saem apenas algumas gotas. E o termo técnico para isso é polaciúria. Também pode ocorrer um pouco de incontinência urinária, ou seja, não conseguir segurar a urina, dor na parte de baixo do abdome e sangramento na urina. Porém, esses sintomas podem vir acompanhados de sinais de alarme, mostrando problemas de maior gravidade. É o caso de quando acontece febre, que é uma temperatura acima de 37,8, uma piora do estado geral, ou uma dor forte nas costas, que pode indicar uma infecção dos rins, que se chama pielonefrite. Nesses casos, não estamos falando de uma infecção urinária simples, mas sim de uma infecção urinária complicada, e é indicado ir imediatamente a um pronto-socorro, pois pode ser necessária internação hospitalar com antibióticos na veia. No geral, um dos principais fatores que causam o surgimento de uma infecção urinária é não tomar água o suficiente, ou ficar segurando a urina por muito tempo. Esse efeito acontece principalmente nas mulheres, por terem a uretra mais curta, e com isso, um caminho mais fácil para as bactérias da pele e da região genital chegarem até a bexiga. Pelo mesmo motivo, muitas mulheres costumam ter infecções urinárias depois de um período de relações sexuais mais frequentes ou intensas, mas isso não quer dizer que seja uma infecção sexualmente transmissível. Trata-se apenas do resultado de maior atrito e contato com outra flora bacteriana. Já nos homens, as infecções urinárias são mais frequentes após a maturidade, quando a próstata é maior e acaba dificultando o esvaziamento da bexiga. Em alguns casos, pode acontecer até uma prostatite, que é a infecção da próstata. E já nas crianças, uma causa comum de infecções urinárias de repetição são alterações estruturais do trato urinário, ou uma incoordenação do ato de urinar. Por isso, nas crianças, a investigação das infecções urinárias de repetição é um pouco mais complexa. E também é importante falar que nem sempre esse incômodo para urinar é por causa de uma infecção urinária, já que outros problemas podem dar esse mesmo sintoma. Por exemplo, uma pedra no trato urinário, que está próxima da bexiga, um tumor de bexiga, ou simplesmente os sintomas de crescimento da próstata, nos homens, que atrapalha para urinar. Uma outra possibilidade mais rara, que pode ser confundida com infecção urinária, é a chamada cistite intersticial. Nesse caso, acontece uma inflamação crônica da bexiga, sem a presença de bactérias. E nesses casos, não adianta tratar com antibiótico para cistite comum, por conta de todas essas nuances. E também existem os casos de bexiga hiperativa, em que tem um desejo maior de urinar, mas sem inflamação da bexiga. Por conta de todas essas nuances, é importante a realização de exames de urina, principalmente nos casos que ficam se prolongando, sem melhora com antibióticos. E quanto tempo dura uma crise de cistite? Se for uma infecção urinária simples e tratada corretamente, os sintomas não duram por mais do que 3 dias. Então, o que tomar para cistite? Ou seja, qual o melhor remédio para cistite? O tratamento para cistite comum, ou seja, uma infecção urinária simples, consiste em antibióticos. Existem várias opções, como Bactrin, Cefalexina, Macrodantina, Norfloxacino, Ciprofloxacino, enfim. Vários nomes complicados, cada um com um perfil diferente, e por isso é importante a avaliação por um médico para decidir o melhor para cada caso. Por sinal, para cistite, existe remédio de dose única, que é a fosfomicina, mas nem sempre ela é a opção mais indicada. Além dos antibióticos que combatem as bactérias e tratam a infecção, existem remédios para aliviar os sintomas. Em especial, a fenazopiridina é um analgésico de vias urinárias, ou seja, é quase como um anti-inflamatório para cistite. Fica a dica, esse remédio deixa a urina laranja, então quem tomar não deve se assustar com isso. E se for um caso de cistite intersticial, provavelmente os antibióticos não vão surtir efeito, pois o que é bom para a cistite infecciosa não se aplica para a intersticial. Nesse caso, os tratamentos são crônicos e pode ser necessário fazer uma cistoscopia, ou seja, um exame por dentro da bexiga com uma microcâmera. E por curiosidade, muitas pessoas nos perguntam sobre o banho de assento para cistite. O que é sabido é que essa técnica até pode melhorar os sintomas, mas não tem comprovação de curar a infecção. E por fim, a pergunta que mais interessa para quem tem crises de cistite de repetição, como evitar as recidivas? Primeiro de tudo, é necessário fazer exames de urina para documentar qual tipo de bactéria está causando as infecções, e também um ultrassom do tato urinário para descartar a presença de outras alterações. De imediato, recomendamos para todo mundo aumentar a quantidade de líquidos ingeridos e ir com frequência ao banheiro, sem segurar a urina por muito tempo. Também é indicado para as mulheres urinar depois de toda a relação sexual. Em cada caso, podem ser indicadas estratégias específicas que reduzem o risco de infecção. Por exemplo, suco de cranberry pode reduzir a chance de uma cistite acontecer. Também citamos o uso mensal de um remédio chamado metenamina, ou cistex, que é um antisséptico de via urinária. E uma outra opção é o urovaxon, que é uma espécie de vacina contra uma bactéria que causa infecção urinária recorrentemente, a E. coli. E nos casos com uma recidiva mais acentuada, podemos recomendar até o uso contínuo de uma dose baixa de antibiótico preventivamente, que chamamos de profilaxia. De qualquer forma, existem múltiplas estratégias possíveis para reduzir os riscos de infecção urinária e um médico capacitado pode indicar o tratamento mais adequado. Se você sofre com problemas de cistite, se consulte com um urologista e não deixe a infecção progredir. E se você tiver dúvidas ou comentários, continue essa conversa nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br barra blog. Te vejo lá!